Olha só, gente, que história impressionante chegando aqui pra gente. O homem passou mal enquanto fazia a manutenção de uma antena de 30 metros. Sabe onde é isso aí? No Parkway. É ali no Parkway. Eu vou correndo falar com a Gabriela Faria, que tem todas as informações. Ela sempre tem todas as informações. Irmã, o que aconteceu? O homem conseguiu ser salvo lá? Graças a Deus que ele conseguiu, né, Nicole? Que loucura. Inclusive, eles usam todo o equipamento aí, porque ele era um funcionário de uma empresa dessas antenas de telefonia. Então, ele estava todo equipado aí pra fazer esse trabalho de manutenção nessa antena, isso lá no Parkway, Nicole. Ele estava todo amarrado ali, com os equipamentos de segurança, tudo certinho. Só que ele passou mal. Ele passou mal lá em cima. E aí, minhas filhas tiveram que chamar o corpo de bombeiros pra fazer esse socorro. Inclusive, foram cerca de três viaturas, doze militares, pra atender essa ocorrência, Nicole. Olha, os militares do corpo de bombeiros tentaram entrar ali naquela ruazinha, onde tem essa antena de telefonia, com uma viatura ali com aquela escada Magiros, pra poder fazer o socorro desse funcionário. Mas, por conta do local, que era muito estreito, a ruazinha onde essa antena estava, era ser muito estreita, eles não conseguiram. E aí, o salvamento foi com os militares realmente escalando essa torre, viu? E, ó, aproximadamente 30 metros que esse homem passou mal lá em cima. Os bombeiros, então, escalaram aí essa antena aí, né? Essa torre de antena de telefonia. E aí, graças a Deus, conseguiram resgatar aí esse funcionário de 32 anos de idade. Tá tudo bem, tudo tranquilo com ele. Agora, um susto, né? Quando a gente vê essas imagens aí, né, Nicole? É muito alto, mulher. Pois é, Gabi. E eu não sei há quanto tempo ele estava nessa profissão, mas assim, um rapaz novo, né, 32 anos, é jovem. Até nem posso falar, porque eu também tenho, é 33, então se eu falar que o rapaz é velho, eu vou... Mas eles, quanto mais tempo de profissão eles têm, mais seguros eles se sentem e muitas vezes acabam abrindo mão desses equipamentos de segurança tão necessários, como a gente vê aí, pra fazer esse tipo de serviço. Então foi por muita sorte que ele conseguiu ser resgatado, ele ficou preso na antena, viu, gente? Teve tempo ali, como a Gabi contou pra gente, ele conseguiu ser resgatado aí pelo corpo de bombeiros. Imagina só o sufoco, o Gabi, é... Você tem medo de altura? Olha a altura desse negócio aí. Imagina só. Tem que ter muito preparo e muita coragem. Mulher. Tem que ter preparo, tem que ter coragem. Eu não tenho medo de altura, mas eu tenho labirintite. Mulher, lá em cima eu já tô tontinha. Já tava passando mal. Essa história de idade, tu pula esse assunto, né, de idade, vamos falar de outra coisa. Vamos sim. Que bom que ele foi resgatado. A gente traz um final feliz pra vocês dessa história que aconteceu lá no Parque Waders, o rapaz que ficou preso enquanto fazia a manutenção de uma antena. A gente traz um final feliz pra vocês dessa história que aconteceu lá no Parque Waders.